Quando te encontrei O que é que eu faço agora? Já vendei ir embora Mas meu coração está preso a você Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais viver em paz Que quer feliz seja com o meu amor Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais viver em paz Que quer feliz seja com o meu amor Eu quero é mais viver em paz Que eu faço agora Tchau, tchau.